A Feira do Empreendedor é o maior evento presencial sobre empreendedorismo do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 170 edições e 2 milhões e meio de visitantes. A novidade é um programa de soluções digitais de empreendedorismo, para alunos e professores do fundamental ao superior. Para falar sobre educação e empreendedora, conversamos com Mayara Ambrósio, professora e psicóloga. Me chamo Mayara Ambrósio, sou professora do quarto ano do ensino fundamental, aqui na escola Edna Belina. E eu queria saber o que são os jovens empreendedores e quem é essa turminha linda que está aí atrás de você? Então, essa turminha, ela auxilia as crianças a terem esse espírito empreendedor, a organizar suas vidas pessoais, financeiras, emocionais. A gente auxilia bastante, é um projeto do SEBRAE junto com as escolas, para que as crianças tenham esse lado mais da educação financeira, do autoconhecimento, para eles aprenderem a gerir a própria vida futuramente. E é de pequeno que isso começa, né? Aproveitar que eles são esponja e estão absorvendo conhecimento nesse momento, muito, para aprenderem a organizar suas vidas e planejar. Vocês recebem consultoria do SEBRAE? Sim, uma consultoria do SEBRAE para poder realizar o próprio projeto, assim, dúvidas, praticamente 24 horas. Se você mandar a dúvida na sexta-feira à noite, sexta-feira à noite eles vão te responder. É um projeto que vai além da sala de aula, vai para a vida. E quando a criança encara isso de uma forma positiva, vai sair dali um ser humano melhor. É dentro do SEBRAE Educação Empreendedora onde a gente busca estimular o empreendedorismo dentro das instituições de ensino. Desde o ensino fundamental, passando pelo médio, pelo profissional, até o superior. E o nosso foco dentro desses conteúdos de empreendedorismo é estimular o protagonismo desses estudantes. A gente faz capacitações de professores, leva metodologias para eles, leva conteúdos para eles trabalharem com os estudantes na sala de aula. E dentro de uma perspectiva de educação empreendedora, a gente quer fazer com que esse estudante, até mesmo que esse professor, que eles sejam protagonistas, que eles saibam o que eles querem, que eles consigam ter perspectiva de vida empreendendo numa empresa ou não. É um processo maravilhoso, que eles aprendem a se autoconhecer, a se autocontrolar, a se autogerir. E é uma coisa que eles vão levar para a vida sempre. A Feira do Empreendedor do SEBRAE Rio acontece de 1 a 3 de setembro. A entrada é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas pelo site. O vento de novas oportunidades para você.